Foi falta em cima do Nenê O Nenê já vem fazendo a diferença ali Uma falta perigosa ali para o time do misto, hein, mano? O time do misto vai cobrar a falta É dois ali, é Nenê e Danilo Tentou ali Dodô, não é muito bom de cabeça Arthur vai abrir, fez a finta Conseguiu fazer o passo Fez a finta ali, agora é a hora do contra-ataque Vem o time do misto, passou dois Ele ameaçou de tocar, não tocou Já que eu pariu, Thiaguinho Pressionado ali Fez a jogada boa, saída ali de Valmir Vem saindo com o Nenê Nenê fez o lançamento para Valmir Valmir passou, engatou a quinta Tentou tirar de carrinho O zagueiro não conseguiu É lateral para o time do time do Estrela do Paris Chegou ali, tomou a bola na boa Olha o lançamento do Thiaguinho Vai Nenê Nenê foi junto ali Curumim Foi bater Olha a batida Vai lá, bola na área Subiu, bateu Nenê para fora Uma bola perigosa Ele pegou ali de bate pronto E quase abriu para cá para o time do misto Tirou Vem ali Tiaguinho dominou Pois na frente Olha que bolão do Thiaguinho Boa visão de jogo Vai para cima dele Nenê Fez a jogada, que bonita jogada Vai Nenê Tocou, não tocou Puxou para lá Puxou para cá Na hora de fazer o cruzamento Ele chegou sem perna Vamos dizer assim Não, não Amo! Tocou para lá Boto to 초�ar� para o André Arthur fez o cruzamento E agora vem contra-ataque do misto com o Nenê Ele vem pra cima Vem na jogada, segurou a bola Segurou demais, vai passar, não vai Abriu certinho com o Arthur aqui Thiaguinho já abriu pedindo bola Arthur veio pra cima Que golaço, que golaço Golaço Que golaço do Nenê Caralho, que golaço, moleque, você merece Vai embora, vai embora Tirou o Ceará, colocou muito bem Nenê Vai pra cima dele Nenê Vai fazer a finta Abriu o jogo Thiaguinho Muito esquecendo um golaço do Nenê De cobertura aí, gol de craque mesmo Craque que ele é Esse aí é o Nenê, como vocês veem aí O camisa 7 aí, do time do misto Neguinho Liso, ninguém pega ele Abertura de Thiaguinho Abriu na lateral direita Nenê, dominou Fez a finta, puxou Arthur Devolveu, Curumi Perde a bola de novo Vai Bom lançamento para o Arthur Arthur se enrolou, vai passar lá na ponta Nenê, tocou para o Arthur Arthur fez o toquinho Vai cruzar na área Cruzou Abatida Bruno Passa muito perto de Viu bem Arthur, vai sair o gol Bate Passou o Ceará Vai fazer o cruzamento Cruzou na área Quem sobe Subiu Vai para cima dele, Negão Vai para cima, moleque Isso Um golaço Mais um do Nenê Ei, moleque Ei, moleque Ei, nenê Ei, nenê Parabéns, moleque Vamos chegar aqui agora Na entrevista com os jogadores do Misto Presidente aqui Adrianinho Veio prestigiar também O grande evento A comemoração ali da vitória Dois golaços Um Toquinho perdeu Um de voleio, né Muito bonito e assim Galera do Misto está de parabéns Parabéns, gente É isso aí, galera Parabéns, rapaziada Parabéns, moleque Parabéns 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 Para você, moleque Caralho, moleque Parabéns Parabéns Você errou pra caralho, hein, moleque Você errou, você errou Parabéns, dois golaços, moleque Parabéns, irmão Solta um pouquinho mais, mano Quer falar alguma coisa aí, rapaziada Depois desses dois golaços Vou agradecer pra Deus Pedir muito pra ele Beijo pra quem? Beijo pra Deus também Solta um pouquinho Aê, moleque Parabéns, parabéns Esse aqui é o nome do jogo Diogo, te amo, moleque Nenê Rapaziada, está todo de parabéns A equipe toda, mano Obrigado Então Obrigado.